Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal e hoje eu vou preparar para vocês um risoto de abóbora com gorgonzola que fica maravilhoso! Para começar, eu quero agradecer vocês pelas mensagens maravilhosas que vocês deixaram para mim no último vídeo eu realmente me senti abraçada por vocês, foi incrível, valeu, muito obrigada mesmo isso aí, sabe, me deu muito mais gás, me deu realmente vontade de continuar a produzir vídeo no canal então galera, é isso aí, continua interagindo, não esquece de comentar aí nesse vídeo já dá aquele like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e bora lá fazer essa receita para começar a receita, eu vou dar uma tostada na minha abóbora no forno e eu vou fazer isso porque eu acho que a abóbora fica muito mais saborosa sabe, ela dá aquela caramelizadinha, o açúcar da abóbora dá aquela caramelizada e dá um sabor muito especial então eu já estou com a minha abóbora aqui picadinha eu vou colocar aqui numa forma e aí eu vou colocar elas de um jeito que todas as abóboras, todos os pedacinhos fiquem encostados na forma porque assim a gente vai garantir que todos os pedacinhos vão caramelizar coloquei aqui na forma, então agora eu vou temperar vou regar um azeite e vou temperar com sal e pimenta do reino e só isso vou dar uma misturada vou levar para o forno pré-aquecido a mais ou menos uns 200 graus e vou deixar lá por uns 30 minutos e aí no meio do tempo você abre, dá uma misturada que é para todos os lados ficarem douradinhos e volta para o forno mais um pouquinho enquanto minha abóbora está no forno eu vou dar uma dica aqui para vocês o que vocês fazem com a semente da abóbora quando você compra abóbora? você joga fora? você planta? o que você faz? bom, eu vou dar uma alternativa aí para vocês que vale super a pena e fica muito gostoso você pega a semente, lava, tira o resto de abóbora que tem espalha numa forma, joga um pouquinho de sal e leva para o forno aí você vai deixar ali uns 5 minutinhos no forno a hora que estiver começando a secar você vira, mexe, dá uma mexida para não grudar na forma volta por mais uns 5 minutinhos no forno e já era, está pronto um salgadinho, tipo um snackzinho bem gostoso para você comer aí, para você tomar com cerveja e essa semente de abóbora você encontra para comprar em emporos que vendem sementes, grãos, oleaginosas e é bem caro então faz aí na tua casa que você vai ver como fica gostoso fica super crocante, salgadinho, fica uma delícia e enquanto está a minha abóbora e as minhas sementes no forno eu já vou começar aqui a preparar o nosso caldo e eu vou fazer aqui um caldo de legumes que é a coisa mais simples do mundo então não vale usar caldo quinoa aqueles caldos prontos porque, meu, é ruim, né? não tem jeito, além de ter sódio não tem um sabor bom então perde aí 5 minutos para você picar os legumes grosseiramente jogar a panela, colocar água e já era, está pronto o teu caldo então eu tenho aqui cenoura, alho poró cebola e salsão então vamos lá vou colocar aqui os legumes vou completar com água vou colocar um raminho de tomilho umas folhinhas de louro e uns grãos de pimenta do reino também vou ligar o fogo e vou deixar fervendo em fogo baixo por mais ou menos uns 30 minutos minhas sementes já estão prontas olha só, ficaram lá uns 15 minutinhos tem umas até que passaram estão meio douradinhas mas elas estão super crocantes então é isso, vou deixar ela aqui separadinha para a gente usar no final minha abóbora já ficou pronta olha só como ela está douradinha que delícia que ficou agora a gente vai separar aqui e vai começar o risoto vou começar cortando a cebola como eu vou fazer pouco risoto aqui eu estou com uma cebola pequenininha aqui vou colocar meia cebola nem vou colocar uma cebola inteira tira as pontinhas e corta pequenininho vou ligar meu fogo vou deixar a panela dar uma aquecidinha e aí vou colocar azeite um pedacinho de manteiga também que manteiga é vida e aí vamos dar uma refogada nessa cebola vou colocar o azeite um pedacinho de manteiga está bem quente a panela vou colocar já a cebola e agora a gente vai deixar ela dar uma refogadinha dar uma amolecidinha mas a gente não quer que ela pegue cor já era, minha cebola já está boa vou adicionar então o arroz aqui agora é importante dar uma fritadinha no arroz e depois a gente vai deglaçar com o vinho vamos deixar ela dar aquela evaporada no álcool e aí a gente começa a adicionar o caldo aqui já vou começar a adicionar aqui o caldo vou colocar duas conchas por vez e vou mexendo vamos lembrar que risoto é um negócio que você tem que mexer sempre para liberar o amido para ficar cremoso bem gostoso vou colocar as minhas abóboras agora no começo já elas já estão cozidas mas como eu quero que essa abóbora se desfaça praticamente quero que ela dê bastante cor nesse risoto eu já vou colocar no começo se você quiser que ela esteja ainda em pedaços você pode adicionar no final do risoto sem problemas eu gosto de dar essa tostadinha na abóbora antes porque eu acho que dá um toque especial mas você pode colocar ela direto sem dar essa trabalhada aí no sabor vou colocar mais uma concha de caldo duas e eu vou encostando aqui nas bordinhas e vou dando uma amassadinha se você quiser antes de colocar a abóbora você pode dar uma esmagada com o garfo também fica ótimo e agora vamos adicionando duas conchas por vez misturando, deixando secar e assim vai até chegar no ponto que você quer geralmente olhando você consegue ter uma ideia se o grão está cozido mas se tiver dúvida experimenta e ponto do risoto é um negócio que é muito pessoal eu acho tem pessoas que preferem mais al dente tem pessoas que preferem mais molinha então o melhor aí a dica é você experimentar você experimentou ou está bom para mim beleza está pronto se para você al dente não é bom come mole se para você mole não é bom come al dente e acabou não temos briga está prontíssimo o meu risoto então eu já vou desligar vou adicionar aqui o queijo parmesão a manteiga e aí mexer rapidão assim que é para ficar bem cremoso gente o gorgonzola eu vou pôr no final vou pegar uma parte desse gorgonzola para colocar ali dentro então vou me picar ai gente eu amo gorgonzola uma perdição isso aqui para mim eu como uma paradinha dessa assim numa sentada vou misturar e está pronto o nosso risoto vou agora só experimentar o sal para ver se precisa porque como a gente pôs vários queijos às vezes nem precisa de sal humm 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 que sabor isso está maravilhoso está muito bom humm galera façam aí na casa de vocês porque fica sensacional o docinho da abóbora com o gorgonzola cara fica perfeito galera por hoje é isso a receita foi essa espero que vocês tenham curtido muito obrigada por assistir um beijão para vocês e até mais